Então esses programas de vida, que são programas muito antigos, que está no cérebro cerebelo, sistema reptiliano, ele respeita uma lei bifásica da natureza, que é o ciclo yin e yang, dia e noite, trabalho e descanso, reação e recuperação. Toda doença passa por esse movimento constante, doença não é foto, doença fica mudando o tempo todo, que corresponde ao nosso sistema nervoso que chamam de simpático e parasimpático, que o sistema simpático ele faz o que precisa fazer, é como se fosse lá no SIAT tem o médico e o paramédico, vai o médico, intervém e o paramédico fica ali. No suporte, então esse é o funcionamento do sistema simpático e parasimpático e nas doenças tudo funciona junto e passa por essas fases, melhora e piora. Isso que a gente fala simpático e parasimpático, simpaticotonia, parasimpaticotonia, dia, noite, yin e yang. Fibromialgia é yin ou yang? Tem que ver em que momento, porque a fibromialgia tem melhora, tem piora, tem simpático e parasimpático, tem atividade e tem pausa, tem yin e tem yang. Então a gente pode entender isso melhor.